Olá pessoal, hoje eu estou aqui com a ducha Gorducha da Hidra. Essa ducha foi criada pela Corona e veio junto para a Hidra. E é uma ducha que continua vendendo muito e eu vou te dar agora umas dicas de instalação e de troca de resistência. Aproveita, antes de eu começar a falar sobre a ducha, se inscreve aqui para participar do canal, ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos, me segue também no Instagram, Marcelo Martinez Belo Banho, tem muita coisa legal lá para você. É muito importante que antes de instalar, você dê uma olhada aqui em cima para ver a voltagem da ducha se corresponde à sua instalação, se é 220 ou se é 110. Uma coisa legal também, para você ter um bom funcionamento na ducha, é você verificar aqui a potência da ducha e vai no manual também e dá uma olhada no disjuntor que ele pede para instalar. Porque se você tiver uma fiação, você vai ver o disjuntor e a fiação. Se você tiver uma fiação adequada e um disjuntor adequado, de acordo com o que eles recomendam, a ducha vai funcionar muito bem, se o seu fio for fino demais, não vai funcionar legal. Então você tem que ter muito cuidado com isso, para poder ter um melhor funcionamento do chuveiro. Outra coisa é que eles colocam uma especificação lá de disjuntor e fiação. Se você tiver uma distância do chuveiro até o disjuntor maior do que o que eles especificam, geralmente eles fazem uma estimativa de distância de 30 metros, no máximo 30 metros do chuveiro até o disjuntor. Se você tiver mais do que isso de distância, o ideal é você usar sempre uma bitola da fiação acima, um fio mais grosso, para ter um melhor funcionamento que você vai perder potência no chuveiro. Às vezes ele não vai esquentar bem e você não sabe por quê. Às vezes um chuveiro não esquenta bem por ter uma fiação fina, que vai até o disjuntor, e você troca a resistência, mexe, acha que está com defeito, mas está funcionando mal porque está perdendo potência ali com a fiação mais fina, ou até mesmo quando a voltagem não chega correta. A gorducha também é compatível com dispositivo DR. Algumas obras, algumas construções, eu acho que de 10 anos para cá, muitos prédios vêm com um sistema DR. É um disjuntor que tem um sistema de segurança que se tiver alguma fuga de corrente, ele desarma na hora. Então se você usar qualquer chuveiro na sua casa, no seu apartamento, e você tiver esse sistema DR, se você colocar, ele vai desarmar na mesma hora que você ligar o chuveiro. Ele vai desarmar na mesma hora que você ligar o chuveiro. Então essa ducha é compatível com o sistema DR. Se você tem esse sistema em casa e precisa de uma ducha, quer comprar uma ducha mais simples, de boa qualidade, a gorducha vai resolver esse problema. Então ligando esses três fios, eu aconselho até que ao invés de você usar fita isolante, essas coisas, você use uns conectores. Tem aqueles de louça, tem uns de plástico, que você instala, que fica bem legal. Porque é muito importante que você faça a emenda legal, fique bem firme, porque pode dar aquecimento no fio também. Aí fica aquele cheiro de queimado no seu banheiro, você não sabe porquê, aí vai ver o fio está derretendo, porque não está encaixado, não está bem preso, fica dando meio que mau contato e aí esquenta demais. Outra coisa importante é você ver a distância do seu chuveiro até a caixa d'água. Esse chuveiro é indicado para usar com o mínimo de um metro de coluna d'água. Se você tiver menos que isso, talvez não arme, aqui o diafragma não dê o contato aqui em cima, e aí você não tem água quente. Por quê? Ele precisa de um mínimo de pressão para poder armar o diafragma, subir o contato e dar o contato da parte elétrica para poder acionar a resistência. Então se você ligar e não estiver esquentando, pode ser isso. E se você tiver mais que oito metros de coluna d'água, essa regra serve para todos os chuveiros elétricos ou aquecedor elétrico. Se você tiver mais que oito metros de coluna d'água, você tem que usar o redutor de pressão. Esse redutor aqui de pressão. Você vai colocar ele aqui. Encaixou aqui. E aí você vai colocar a fita teflon, botar bastante fita aqui, para rosquear no cano. Então, muito cuidado. Se você colocar, se você tiver muita pressão de água e colocar sem esse redutor, além de não esquentar, pode até estourar aqui o chuveiro, vazar água por cima, vazar água por outro lado. Esse redutor serve para proteger a ducha e para esquentar a água também. Porque se você não tiver esse redutor e passar muita água, a ducha não vai esquentar direito. Às vezes você não sabe por que a ducha está esquentando um pouco, é porque está sem esse redutor. E outra coisa também, se você instalar com o redutor e tiver baixa pressão, sua ducha pode sair com pouca pressão e ir esquentando muito. Aí também não é legal. Então, só usar esse redutor quando você tiver mais de oito metros de coluna d'água. Menos, se tiver encaixado, você tira. Aqui vem com esse chuveirinho também, que é a ducha baby, que eles chamam. Que você vai encaixar uma parte aqui no chuveiro, que a sua pressão vai encaixar aqui, ó. Vai forçando um pouquinho. Aí você vai encaixar aqui. Depois de encaixar aqui, você vai, você encaixa essa, você encaixa essa parte aqui. E aqui a ducha, ó, você puxa, empurra para baixo ou puxa, você vai abrir e fechar. Vem com esse suporte aqui também, que aqui você vai furar a parede e esse parafusinho vai prender aqui, assim, ó. Ele fica assim. Aí vai travar. Se você quiser, pode botar até um pouquinho de silicone nessa parte aqui. Antigamente vinha com fita dupla face. Bota siliconezinho aqui também. E aí, a parafusa que vai ficar bem preso. Não vai ficar sacudindo, não vai afrouxar, fica bem firme e não cai. Aqui você pode passar a mangueirinha por aqui. Para não ficar muito solta a mangueira. Encaixa por aqui, ó. Que aí vai ficar bem preso lá, sem ficar muito solta a mangueira. Fica mais arrumadinho. Aqui eu vou dar uma dica para você trocar a resistência da ducha. É uma ducha que não é difícil de trocar a resistência. Porque aqui é só você girar aqui, ó. Girou aqui no sentido anti-horário. Você solta o crivo. Se tiver que fazer uma limpeza, você passa uma escovinha aqui, uma água com vinagre e bicarbonato. Dá uma escovadinha aqui, por dentro, por fora. Que aí vai limpar bem. Aqui tem esse sistema Power, que é um sistema muito bem embolado. Porque, às vezes, a ducha está no lugar, às vezes está com uma leve inclinação e acaba pingando um pouco de água. E aqui, ele mantém um pouco de água aqui dentro, ó. Essa ducha, ela serve para proteger... Esse sistema serve para proteger a resistência. Porque quando você liga o chuveiro, ele vai sair água por aqui, vai começar a sair água por aqui e vai encher esse copinho. Conforme ele encher esse copinho, só vai sair água na ducha, vai sair aqui por baixo, quando o nível de água chegar aqui em cima. E aí vai dar pressão e essa pressão vai fazer a água sair por baixo. Porque aqui tem uma válvulazinha de retenção também, ó. Aqui tem essa válvulazinha de retenção. Que conforme vai pesar a água aqui dentro, ou a pressão de água vai fazer ela descer. Então, por mais que pingue um pouco da água do crivo, vai pingar só o que estiver por fora do crivo. O que estiver aqui dentro não vai pingar. Então, ela vai manter a vida útil do seu chuveiro, da sua resistência. Vai ficar mais tempo, vai ser mais difícil de queimar a resistência por causa desse sistema. Eu achei muito bem bolado. E várias duchas da Hydra já estão vindo com esse sistema. Aqui para trocar a resistência, você puxa aqui. O importante é sempre, antes de você instalar um chuveiro elétrico, de você trocar uma resistência, é verificar se o disjuntor está desligado. E se você for trocar uma resistência, além de desligar o disjuntor, coloca aqui na água fria. Porque vai ser a melhor coisa. Coloca na água fria, porque aí não corre o risco de você ligar na água quente depois. Eu vou explicar melhor por quê. Aqui é o fio terra, que ele fica aqui na água. Tirou a resistência, você pode verificar os contatos aqui. Porque às vezes fica com um pouco de zinabre, ou fica meio queimado. Alguma oxidaçãozinha ou queimado. Se tiver escuro aqui, dá uma lixadinha. Pega uma lixa, lixa um pouquinho aqui, esses três contatos. E depois que lixar, aí você coloca a resistência de novo. Porque se tiver oxidado e você colocar a resistência, talvez dê mau contato. E não funcione a resistência. Ou às vezes até esquenta pouco. Se um contato só tiver... Se os três contatos não estiverem perfeitos, a resistência pode não funcionar no máximo. Então dá uma olhada, dá uma lixada, só depois coloca a resistência. Se tiver legal, ou depois do lixado, você coloca de volta a resistência ou coloca a resistência nova. Aqui não tem como errar. Porque aqui tem esse furo na resistência aqui. Que é exatamente para encaixar nessa parte onde sai a água. E o fio terra passa aqui por dentro. Então você encaixa aqui, ó. E aí o contato já vai... Passa o fio terra aqui por dentro. Encaixa, cuidado para não prender o fio terra. E aí conforme você aperta aqui, ele já trava. São três pontos, então não tem erro. Não tem como encaixar de outra forma. Então, encaixado aqui o chuveiro. Você pode até deixar no meio aqui o fio terra apontado. Que aí você vai encaixar esse copinho do sistema Power. E encaixa o fio nessa entrada de água aqui. É por aqui que entra água para sair para o chuveiro. Então o copo tem que encher todo primeiro para depois sair no crivo. Por isso que ele mantém a resistência, protege a resistência. Encaixou aqui, ó. Quando você encaixar, você vai sentir que a peça travou. Foi até o final. Encaixou aqui. Você vem de volta. E gira um pouquinho aqui e já trava a peça. A lústia está montada. Se for só o problema da resistência, resolvido. Não é nada difícil. É muito fácil para que essa resistência. Você não precisa ficar com um alicate. Não precisa ficar com ferramenta. Com a mão mesmo, você já tira e já resolve. Obrigado por assistir mais um vídeo. Se inscreva aí para participar do canal. Deixe o seu comentário. Deixe o seu like. Ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Ajuda a divulgar o vídeo. Compartilhe o vídeo aí no seu grupo de WhatsApp. Compartilhe no Facebook. Ajuda a divulgar o canal. Dá aquela força. Me segue também lá no Instagram. Marcelo Martinez, Belo Banho. Tem bastante coisa legal. Vários posts de banheiros montados. De porcelanatos, de revestimentos. Várias ideias legais para vocês. Muito obrigado. Fiquem com Deus.